Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu deixei Ela foi um belo sonho que me fez Ver tudo o que sempre idealizei Mas meu bem parte e hoje eu vivo triste e mudo A busca lá por onde eu andei Mesmo se eu sofrer ninguém verá me Mal dizer momento algum Pois se eu meigo olhar para de novo eu brilhar como nenhum Meu bem Meu bem Nada existe que me dê qualquer prazer Agora já que ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela até o fim Ah meu bem 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 Obrigado.